De Petro, não é não? Moda masculina nota 10 lá no Shopping Monumental, não é não? Moda masculina é de Petro, não é não? Nós já estamos no mês de junho, mês de agosto vai ser o dia do papai, dia dos pais e você já pode botar na cabeça, eu vou comprar um presente do meu papai na de Petro, não é não? De Petro Shopping Monumental. João, um grande abraço a você, Lúcia, meu amigo, óculos, ó. E o óculos que a gente usa aqui diariamente, né? Que é o óculos da Zótica de Nis, né? Esse aqui que tem o jacarezinho, ó. O jacarezinho aqui, você viu o jacaré? Que é da Lacorte, não é não? Um abraço a meu amigo Marcelo Pacheco, em São Paulo. Mais de 10 franquias ligadas à ótica de Nis, o maior grupo de ótica do Brasil, não é não, Marcelo? Não é não, ó. É o óculos da Lacorte, Nike e Lacorte, famosas em todo o Brasil, né? Está aqui os óculos maravilhosos que você usa para que os seus olhos fiquem realmente cheios de vida e os raios solares não possam comprometer a sua visão, viu? Presta bem atenção. Alô, Zé Cirilo, mando um beijo para minha mãe que está ali assistindo. O nome dela é Célia. Mora onde? Não falou aí de onde é, né? Ah, Célia, olha as garotinhas aí, as garotinhas ligadas aí, Luzé. Que legal, rapaz, olha aí. Boa, boa tarde a todos, né, não? Que legal, cara, olha aí, ó. A família, a família ligada aqui no Zé Cirilo. Vamos lá. Eu quero é bombar zap zap para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Vamos lá. Quem vê mais aí, quem vê mais? Helena está te assistindo. Helena da Andiroba. Onde é que fica Andiroba? Não sei. O negócio de Andiroba eu conheço é a marca de um sabão, né? Andiroba. Agora eu não sei se existe esse município ou é um pau roado, né, não? Vamos lá. Helena está assistindo o Zé Cirilo. Helena da Andiroba. Valeu, Helena! Eita, Helena! Valeu, Helena Maria! É a difusora para 5 milhões e 600 mil telespectadores. É a nossa abrangência. Agora, no Ibope, o que nós temos no Ibope? O que é? 1 milhão e 600, 1 milhão e 800, agora ligado no Zé Cirilo. Não é não? Olha aí, olha as nossas redes aí. Manda um abração para Augusto Amaral do São Francisco. Tá bom, vamos lá. Eu quero ver agora, presidente Duta, Caxias, Coruatá, Peteira, Trisidela, Lima Campos, Barreirinhas, Chapadinha, São Mateus. Eita que o Bacabal vai chegar agora, né? Não, Bacabal já tem novo prefeito, né? É de Ivan Brandão, presidente da Câmara Municipal de Bacabal. Agora subiu a prefeitura de Bacabal, sabia? É, rapaz. O negócio está bravo por lá. Deixa eu ver aqui. De onde é essa aqui? Manda um alô para minha gatinha, Lara, assisto todos os dias no seu programa. Olha aí, rapaz, pequenininha aí, ligada no Zé Cirilo, tá vendo aí? É a Denezinha, rapaz. Olha aí, ó. Manda um abraço para... Bom dia. Manda um beijo para Peris de Cima. A Peris de Cima passou ali do... Como é? De Perizes, né? Aí tem Peris de Cima e Peris de Baco, não é não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos bombar zap. Manda zap para ver a audiência da difusora cada vez maior. Alô, Zé Cirilo, mando um abraço para minha mãe. Meu nome é Renata, adoro o seu programa. Que coisa boa, não é não? Olha, eu estou recebendo aqui hoje o doutor Pridio Tuzolo, não é não? O homem do SICS, aquele cartão. Que eu falo aqui que você paga isso aqui, ó. Lembra? E tem assistência médica, não é plano de saúde. É um cartão de assistência. Aí você vai saber por que que está bombando esse cartão assistencial do SICS, não é não, meu amigo Paulo Braide? Grande abraço, meu amigo Paulo Braide. Olha, daqui a pouco eu vou entrevistar aqui um casal. Fernando Henrique, direção de Letícia Aranis, ó. Por exemplo, eu faço uma pergunta para você. Você está dentro do armário ou já saiu do armário? Olha, no armário não se guarda só calça, camisa, gravata. Sutiã ou corpete, não é não? Vestido, sei com o que foi. Eu quero saber o que que essa dupla de jovens que veio fazer aqui sobre essa peça que vai ser dia 6, 20, 27 e 28 lá no São Luís Shopping do Teatro. Amei! Lá no São Luís Shopping. Vamos saber. Televisão tem que mostrar tudo, rapaz. Difusora mostra tudo e toca tudo nas rádios. Eu vim aqui, vamos lá. Boa tarde, Zé. Manda um abraço para ti. Assinto todos os dias. Top! Legal, gostei. Aí é uma índia, é? É, está toda brasileirada, né? Não, que legal. Vamos bombar nos zaps, menino. Olha, mais um aqui. Alô, Cirilo, eu sou o Carlinho do Maracanã. Tá leio, Maracanã. Hoje é dia 4 de julho. Dia do operador de telemarketing, dia estadual do cooperativismo, sabia? Você sabe o que foi que aconteceu nessa data no dia 4 de setembro de 1948? Morre o escritor Monteiro Lobato, criador de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é não? Quem criou? Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, garotada? Até as pessoas adolescentes ainda gostam, né? De rever o nosso Pica-Pau Amarelo. Mande um abraço para Cailane, Caio e Tomás, estamos ligados no seu programa. É bom dizer de onde está, né? Pode ser do interior. Fala o interior que vem, o interior. Para saber a difusão, a abrangeza da difusora, não é não? Vamos lá, não para. Zap aqui, se for um programa só de zap. Minha mãe, Dona Maria da Soledade, admira muito o seu programa. Manda um abraço para Barreirinhas. Olha, lá vem Barreirinha, ó. A página está toda top aí, toda top, top, né? Barreirinha, terra dos lençóis. Eita, deixa eu ver mais aqui. Um abraço para Maracassumé. Olha aí, ó. Você sabe onde fica Maracassumé? Já perto de Belém do Pará. É Belém do Pará, lá tem Tigo, ó. Onde a difusora vai, ó. Já chegando em aquele município de Belém. Olha Maracassumé aí. Rapaz, vai longe, né?